Deve começar a funcionar até dezembro em Rio Preto o Poupa Tempo da Saúde. O projeto vai atender pacientes do SUS em um conjunto de clínicas médicas que será instalado em um shopping da cidade. A reunião para apresentar um balanço da gestão na saúde nestes primeiros meses de governo contou com a presença de muitos dos profissionais que atuam na pasta. O secretário, Eleus Espaiva, ressaltou a questão da dengue e do zika com queda expressiva de 98% em relação ao ano passado. Relatou a compra e o conserto de equipamentos. Apontou os números em relação a consultas e exames. Garante que a fila de espera, que era de 50 mil pacientes para procedimentos, está hoje com 13 mil pessoas e que até outubro o quadro deve estar normalizado e a demora para o agendamento não deve passar dos 40 dias. Hoje, a grande limitação da pasta, de acordo com o secretário de saúde, é por conta da estrutura física instalada que se tem à disposição. Por isso, uma nova unidade ambulatorial deve começar a funcionar em cinco meses aqui na cidade. A unidade vai ser instalada em um shopping de Rio Preto, uma área com 1.500 metros quadrados. O local está sendo chamado de Poupa Tempo da Saúde. O que nós entendemos como Poupa Tempo da Saúde? O modelo que tem a mesma qualidade do Poupa Tempo que é oferecido pelo Estado, de qualidade, mas que tenhamos também, né, possamos atender, aumentar a nossa demanda sem perder qualidade, sem perder resolutividade e mais do que isso, humanizado. Vão ser 40 consultórios e uma capacidade de atendimento de 50 mil consultas mês. Ela vai funcionar da maneira que o paciente chegue para ser atendido, ele será recepcionado e também irá, após a consulta, marcar já seu retorno e marcar também os seus exames. De maneira que esse conjunto de coisas faça com que o paciente, logo após a consulta, já saiba quando fazer o exame e quando será o retorno. A intenção, enfatiza o prefeito, é oferecer qualidade de atendimento do setor privado, também para os usuários do Sistema Único de Saúde. Não tenho dúvidas de que foi um avanço muito grande para a população, que será atendida neste espaço moderno, com toda a infraestrutura, de internet, de tecnologia, e é disso que a população precisa. E é muito comum, Obrigado.